Jogos e mídias digitais é na Kikão do Game, link aí na descrição. Dale, pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil. E hoje, pessoal, voltamos com Elder Ring e dessa vez eu vou apresentar pra vocês como vocês podem pegar uma baita armadura de mago, armadura de Lussate, uma baita armadura muito bonita, conforme vocês estão vendo aí, e também muito boa pra você que joga de mago. Então, bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes da gente começar esse passo a passo aqui, vocês precisam saber que vocês precisam ter matado o Radan antes de fazer esse passo a passo, tá? Então você tem que estar aí, pelo menos, um pouquinho mais avançado na história do game pra que você consiga liberar essa armadura, certo? Tranquilo? Se você estiver no início do jogo, dá uma roxadinha aí, que logo depois que você matar o Radan, você volta aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande auxílio. Show demais! Então, matou o Radan lá, pessoal, a gente vai conversar com esse feiticeiro aí, ó. Esse feiticeiro de cabeça verde, o feiticeiro de azul. Ele fica lá em cima do mapa, na região dos magmas ali, aquela região vulcânica. Tem um fast travel do lado dele, tá? Não tem erro. E o que que acontece? Ele vai te dar um feitiço muito bacana, muito top. Pegou esse feitiço, a gente vai voltar na primeira feiticeira que a gente encontrou no início do game, a feiticeira Selen. Quem não se lembra dela? A gente comprou os nossos primeiros feitiços na mão dela. Então, a gente vai voltar lá no porão arruinado, lá embaixo mesmo, do lado da onde a gente começa o game, no porão arruinado, a gente vai falar com ela. E aí, ela vai fazer um free talk e tal, né? Você esgota todo o diálogo que tem com ela e ela vai te propor uma viagem. Aí, você aceita tudo o que ela propor, tá? Ela vai te dar um item chamado quebra de selo. E aí, com esse quebra de selo na mão aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai exatamente nessa localização que vocês estão vendo aí na tela. Já na região vermelha do mapa, ali no sul mesmo, ali embaixo mesmo, só que do lado direito. E é no esconderijo de Célia. Esse esconderijo, ele fica nessa exata localização que vocês estão vendo aí na tela. Não tem erro de achar também. É muito simples. Dá uma pausa no vídeo aí pra você não se perder. Mas esse esconderijo, ele fica atrás aí de uma cripta, atrás aí de um cemitério, tá, pessoal? Qual que é a ideia aqui? Vai ter uma cripta bem bacana, bem assim, que chama de fato a atenção. Você viu ela? Você vira pra trás. Ah, Tomás, só tem parede atrás. Como que eu faço? Você rola pra cima da parede. E aí sim, vai ter uma entrada misteriosa que você acaba entrando aí nesse esconderijo. Top demais. Entrou no esconderijo, a gente vai prosseguir aí nesse esconderijo. Vai pegar a graça que tem ali e vai seguir o fluxo aí desse túnel, tá, pessoal? Vai seguir o fluxo até a gente chegar nessa região aí onde tem um baita cristalzão, grande abessa, grande abessa. Parece que ele corta todo o túnel. E aí a gente vai seguir nele. A gente vai notar que embaixo dele tem uma porta meio azul, um negócio meio estranho. A gente vai fazer o quê? A gente vai descer lá embaixo. Nessa água aí vai ter um guarda ali na frente dessa porta azul. Você mata ele e vai até essa porta azul. Essa porta azul, na verdade, é um selo que você vai quebrar com aquele item que a feiticeira nos deu. E aí, Lussati, ou o cara que tá utilizando essa armadura dele aí, vai tá meio morto ali, meio cambaleano. E ele vai te dar um outro feitiço. Você vai pegar esse outro feitiço e vai fazer o quê? Vai voltar lá na feiticeira de Sellen novamente. Vai falar com ela, olha, não sei o que lá, não sei o que lá, free talk. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai te pedir uma outra ajuda pra você encontrar o corpo dela que está aprisionado. E onde que vai tá esse corpo dela? Também no sul do mapa, bem ali nessa localização que vocês estão vendo. Parece ali um canteiro verde, tá? É pertinho de uma igreja. Esse Fast Travel aí é uma igreja de Marika, alguma coisa assim. Você vai nesse Fast Travel e é muito simples de achar, pessoal. É de fato uma... como se fosse um cemitério ali. E, assim, essa cripta, né, onde ela está, essa tumba, né, esse prisão, enfim, é muito no centro ali, tá? No centro mesmo dessa região. No centro mesmo dessas ruínas. Vai aparecer como se fosse aí um feitiço no chão. Você sabe que é ali que ela se encontra. E aí, ali, você entrou ali dentro, ignorou todos os inimigos, entrou ali dentro. Ela vai tá esfaqueada lá na parede, aprisionada. O que você vai fazer? Vai pegar ali a alma dela, nesse sentido, e vai fazer o quê? Porque vai levar pra Feiticeira de Selen o corpo dela. Só que o corpo dela não tá mais no porão arruinado lá no início do game. Aonde que ele vai estar? Lá em cima, no norte do mapa. Lá em cima mesmo. Lá na Torre de Hany. Quem não viu essa Torre de Hany? Eu mostrei como você chega lá quando você foi pegar essa armadura de Gandalf. Vou deixar um link na descrição aí desse vídeo, que esse vídeo também tá fenomenal. Você vai até essa Torre de Hany aí, essa Torre Pedrilhante de Hany. E aí você vai sair dela. Tem um dragão na porta te esperando. O que você faz? Ignora ele. Vira totalmente à esquerda, até você achar umas ruínas ali. Ruínas mesmo. A primeira que te chamar a atenção é ela que você quer chegar. Chegou nela, pessoal. A gente vai ter um guarda ali, um feiticeiro meio que fica desaparecendo. O que você faz? Você desmonta do cavalo, mata ele e aí sim vai ser liberada uma cripta também, uma tumba também aí embaixo. Você entra nessa tumba, pessoal. A gente vai ver várias cadáveres aí, vários bonecos, enfim. A gente vai seguir totalmente reto, totalmente reto, até essa parede reta e vai rolar em cima da parede. Rolou em cima da parede, abriu o caminho aí, o caminho que estava secreto. A gente conseguiu abrir e trocar a ideia com a Selen. Beleza, trocou a ideia com a Selen. O que a gente vai fazer? Calma, é difícil, mas estamos quase lá. O que a gente vai fazer? A gente vai lá onde a gente matou o Radan, lá na Praça do Castelo de Juba Vermelha. E vai falar com o dono ali do festival. A gente vai trocar a ideia com o dono do festival. Ele vai estar lá naquela igreja, naquele castelo dele ali. E aí ele vai falar, olha, terminou o festival, agora eu acho que eu vou seguir o meu rumo, tal, 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 tal. Vai ser beleza, beleza. Encerra o diálogo dele. E aonde que a gente vai agora? Sim, estamos quase no final. Aguenta as pontas aí, pessoal. Agora a gente vai nessa exata localização aí também. Lá aonde a gente achou, isso mesmo, aonde a gente achou a nossa querida Selen morta, aprisionada. Lá na cripta, lá embaixo mesmo. E a gente vai lá novamente. Chegou lá, pessoal. Quem vai estar lá? O dono do festival. E aí sim a gente vai trocar uma ideia com ele de novo. Falar, olha, o que você está fazendo aqui e tal. Você não esperava te encontrar aqui. Ele vai contar a verdade sobre essa feiticeira. E aí se você quiser seguir a história, você dá uma lida aí, dá uma entendida no que está rolando. Mas ele vai contar a verdade sobre essa feiticeira. Contou a verdade, pessoal? Agora sim a gente tem que tomar uma decisão. E qual aonde que a gente vai tomar essa decisão? A gente vai voltar agora no penúltimo local, tá, pessoal? A gente vai lá para a academia. Lá no centro do mapa, seguindo aí sentido sul, tá? Ali na grande biblioteca, onde a gente matou ali, grande biblioteca de raia. Onde a gente matou um dos bosses principais, um dos chefes principais. E vai sair dessa localização. É isso mesmo. Vai pegar esse tapetão vermelho aí até essa porta. Nessa porta, lá do esquerdo vai ter um candeladro aí. Aqui no chão vai estar amarelo, tá? E aí a gente vai tomar uma decisão. Ou desafiar a feiticeira Selen ou auxiliar ela em uma luta. E o que a gente vai fazer? Auxiliar essa feiticeira em uma luta. Obviamente a gente é mago e estamos do lado dos magos. E aí vai travar-se uma batalha contra o próprio dono do festival. A gente vai ter que matar ele. Vamos matar ele antes que ele mate ela, tá? Então mata ele o mais rápido possível. Matou ele aí, pessoal. Aí a gente vai trocar ideia com ela. Além de ganhar a armadura dele, a gente vai trocar uma ideia com a Selen. Que vai estar vivinha lá da Silva, lá onde estava aquele antigo boss. E a gente vai trocar ideia com ela. Ela vai dar uma arma para a gente. Mas ela não vai dar ainda a armadura. E aonde que a gente vai pegar a armadura? Finalmente a gente volta lá onde a gente viu aquele Lussate. Aquele cara, aquele mago que estava morrendo. Lá no esconderijo de Célia. Lá na região vermelha do mapa. É isso aí, pessoal. Na região vermelha do mapa. No esconderijo de Célia. Aí sim a gente chega lá onde o cadáver estava. Na mesma porta de selo. No mesmo caminho a ser feito. E lute ali. Faz o lute da armadura de Lussate. Essa armadura excelente. Essa armadura muito bonita. Top demais, né pessoal? Um pouquinho longo. Mas eu tentei ser o mais rápido e o mais objetivo para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostarem, clica no gostei. Se inscreva no canal para não perder nada aqui. Vou fazer vídeos, muito mais vídeos de Alderine. Com certeza. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E tchau.